RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os circuitos elétricos e os tipos de circuitos. Mas antes disso, é importante a gente saber que o circuito elétrico é uma espécie de caminho fechado que pode ser percorrido por uma corrente elétrica, que nada mais é do que cargas elétricas em movimento. A gente pode montar um circuito elétrico com alguns elementos de uma forma muito rápida. Aqui, a gente pode colocar a fonte de tensão, lembrando que a barra maior é o terminal positivo e a barra menor é o terminal negativo. Depois, a gente coloca aqui um fio condutor conectado ao terminal positivo da fonte. Depois, a gente pode colocar uma chave, depois de mais fio condutor. Depois, a gente pode colocar um resistor, depois um indutor e depois, quem sabe, um capacitor. Aí, a gente volta aqui com o fio condutor para o outro terminal da fonte. Bem, esse é um esquema de um circuito elétrico. Existem outros tipos e que, inclusive, a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns deles daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero conversar com você sobre a fonte de tensão. Em especial, sobre um tipo muito comum utilizado em circuitos de pequenos aparelhos elétricos, que é a pilha e a bateria. A pilha e a bateria são tipos de fontes de tensão que transformam a energia química em energia elétrica. Mas como exatamente que elas fazem isso? O processo químico que ocorre com as pilhas e baterias é conhecido como oxirredução. E, nesse processo, normalmente temos dois agentes oxidantes, que podem ser, por exemplo, dois tipos de metais. Assim, quando eles forem conectados, um vai fornecer carga elétrica para o outro. Devido a esse processo, nós vamos ter um movimento das cargas elétricas através do circuito elétrico. E, com isso, teremos uma corrente elétrica. Os agentes oxidantes possuem propriedades chamadas potenciais de oxidação. Esses potenciais são medidos em volts. E é através dos potenciais de oxidação dos agentes que estão em cada um dos lados da pilha ou da bateria que estabelecemos o que chamamos de diferença de potencial. ou, simplesmente, tensão. Um detalhe, a gente costuma abreviar diferença de potencial para DDP, ok? A diferença de potencial é, basicamente, a diferença entre os potenciais de oxidação dos dois agentes. Assim, se a gente tem um agente oxidante com um potencial igual a 5 volts e um agente oxidante com um potencial de oxidação igual a 3,5 volts, A diferença de potencial estabelecida nos terminais da pilha é igual ao potencial de um agente, que, nesse caso, é 5 volts, menos o potencial do outro agente, que, nesse caso, é 3,5 volts. 5 menos 3,5 é igual a quanto? É igual a 1,5 volts. Essa é a diferença de potencial estabelecida entre os terminais da pilha, ou, simplesmente, a tensão da pilha. Normalmente, é esse o valor que vem apresentado nas embalagens das pilhas e baterias. Ah, eu só quero fazer uma pequena observação aqui. As pilhas reais possuem uma pequena resistência interna que acabam diminuindo um pouco a diferença de potencial entre os terminais da pilha assim que a corrente elétrica é estabelecida. Mas a gente vai deixar para conversar sobre isso em um outro momento. Então, por isso, vamos ficar apenas aqui com a pilha que nós chamamos de ideal, que é aquela que não possui nenhuma resistência interna. Assim, o 1,5 que calculamos vai permanecer constante independentemente do que conectarmos a essa pilha, ok? Há uma outra coisa muito importante, é que o terminal que tem maior potencial é chamado de positivo, e o terminal que tem menor potencial é chamado de negativo. Beleza? Então, conseguiu entender a ideia do positivo e do negativo agora? Ok. Bem, agora que você já compreendeu legal o que é uma pilha ou uma bateria, a gente pode começar a conversar sobre os tipos de circuitos elétricos. E o primeiro tipo que nós vamos ver aqui está relacionado com o fato do circuito estar sendo percorrido por uma corrente elétrica ou não. E, normalmente, nós conseguimos fazer esse controle através de uma chave. Então, olha esse circuito aqui. Nós colocamos uma fonte, uma chave, um resistor, um indutor e um capacitor. Essa chave pode assumir duas posições diferentes. A primeira é quando ela não está conectando esses dois pontos do circuito. Nesse caso, temos um circuito elétrico aberto. E aí, nesse caso, o circuito não estará sendo percorrido por uma corrente elétrica. Agora, olha esse outro caso aqui. Aqui, a chave está conectando os dois pontos do circuito. E, com isso, uma corrente elétrica vai percorrer todo o circuito. Nesse caso, nós temos um circuito elétrico fechado. Lembre-se, meu amigo ou minha amiga, que o circuito elétrico fechado é quando temos um caminho fechado por onde a corrente elétrica vai circular. E o circuito elétrico aberto é quando algum trecho do circuito está aberto. E aí, a corrente elétrica não vai atravessar aquela parte do circuito. A corrente elétrica sempre precisa circular. E, se não temos um caminho fechado, ela não vai circular. Além da chave, o fusível também pode manter um circuito elétrico fechado. Mas, quando ocorre uma sobrecarga, ele se sacrifica. E aí, o fio condutor que está dentro do fusível se rompe. E, com isso, o circuito é aberto, impedindo que a corrente elétrica continue percorrendo o circuito. E, assim, queime o aparelho elétrico conectado a esse circuito. Bem, então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido direitinho aqui a ideia do que é uma pilha e do que é uma bateria. E também a ideia de um circuito elétrico aberto e um circuito elétrico fechado. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!